. . . Sério, eu só queria jogar, cara. Na moral. Três dias direto Procure um jeito de arrumar Esse negócio Cara, eu tô todo bonitinho Tá o controle Meu Deus do céu Deu uma picuda na mesa Quase caiu, bichinho, tadinho Eu tenho ele há uns seis anos Ou mais O único defeito dele é que ele tá meio peradinho Mas esse é o único jogo Que dá problema E tipo, cara, eu só queria jogar esse jogo Não existe fix pra essa merda Não existe em nenhum lugar da internet Um jeito de arrumar esse negócio Já faz, eu acho que mais de um ano Que o jogo lançou o Remastered pra PC E, cara, não funciona Tipo, eu tô com um controle de Play 2 Tipo, achei um monte de Play reclamando que não funciona também Isso daqui é um post antigo Nem é sobre o Final Fantasy Mas eu achei que Tentando não pesquisar o Final Fantasy Eu acharia a mesma coisa Essa música é muito boa, porra Então Em março do ano passado Eu tinha feito Uma pesquisa muito Fudida Pra procurar Um jeito de consertar Tudo trocado que fica isso aqui Mas Eu fracassei Aí Nem o pessoal daqui Conseguiu responder Tipo, todo mundo falou pra eu Na verdade, só um cara respondeu Dois, na verdade E eles falaram um negócio que eu já tinha tentado Mas Ficou horrível Tipo Não tem sensibilidade no analógico Eita, dá pra mexer Dá pra mexer Dá pra mexer Enfim É... Eu não consigo achar Nada Ontem eu fiquei Praticamente o dia inteiro Procurando Um... Um jeito de consertar isso Enfim Eu desisti Na verdade Eu vou continuar procurando Mas Não Tanto igual eu tô agora Porque não existe Eu tava esperando Alguém Ver se alguém lançava um mod Pra ver se consertava isso Porque não dá pra configurar em game Porque Não sei Tipo, eles não dão Opção de remap E tipo Cara Eu já tentei baixar o emulador Tipo, de Play 2 pra jogar Mas O jogo não roda, sabe Tipo Na verdade ele roda Mas ele fica caindo FPS E quando cai FPS O jogo fica em câmera lenta Então Não tem como O que tá acontecendo com esses bichos, velho Eles tão morrendo Eles tão naquela É dança do acasalamento Essa tela Olha, essa tela fica aqui Porque Aqui tem inseto Pra caralho E Eu Tenho É Meio de inseto Então Eu tentei Tudo bonito Crachou, viu É isso que eu tô falando Eu não sei o que eu faço Eu tô Desanimado Não desanimado Tipo, eu não tô pra baixo Sabe Eu tô meio Desmotivado A tentar jogar isso Porque Eu tava com puta raiva Pra jogar esse jogo Tipo, eu tava com muita vontade Muita Não que eu não esteja ainda Mas Desanimei De tentar Consertar Essa porra Então Esse É um Pequeno Resuminho Do que Que eu Tava fazendo Até agora No dia Da puta É isso que eu tô falando